Um cantinho e você Uma rede, um luar Uma vela correr Num pedaço de mar Na paisagem tranquila um sussurro De um beijo depois Basta isso somente o que a gente não diz Um sorriso, um olhar Um aperto de mão Todo um sonho a vibrar Numa linda canção Felicidade afinal Vive do pouco que tem Um cantinho e você E mais ninguém Um cantinho e você Uma rede, um luar Uma vela correr Num pedaço de mar Na paisagem tranquila um sussurro De um beijo depois Basta isso somente o que a gente não diz Um sorriso, um olhar Um aperto de mão Todo um sonho a vibrar Numa linda canção Felicidade afinal Vive do pouco que tem Um cantinho e você Um cantinho e você E mais ninguém ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal Se inscreva no canal